Eu tenho uma relação com a escola de comunicação de mais de 20 anos, eu fui aluno de graduação e me graduei, me habilitei em jornalismo de 91 a 94, voltei a essa escola para fazer o meu mestrado de 96 a 98 e depois de 2000, 2004, fiz o meu doutorado. E em 2005, vim transferido da Federal de Juiz de Fora e desde então sou professor de duas disciplinas aqui, de rádio jornalismo e também de assessoria de imprensa. Trabalhei com edição de livro desde os 15 anos de idade, como ilustrador, como gráfico, depois como designer gráfico. Em 2005, em janeiro, eu fiz um concurso para cá, para essas cadeiras em disputa, passei, mas só consegui tomar posse em maio de 2006. Comecei a ter uma aproximação com a administração e em março de 2007, a Ivana pediu para que eu assumisse a direção de graduação da escola. E aí eu fui o coordenador de PP durante algum tempo e no meio do mandato agora, a Ivana pediu que eu fosse o vice. Nos últimos, acho que dois anos, eu fiquei como vice da Ivana. A gente acredita que é possível uma nova escola, uma escola mais democrática, uma escola plural, que se comunique melhor, que valorize, sobretudo, o ensino, a pesquisa, a extensão e também algo que tem sido relegado a segundo plano, que é uma escola que se preocupa com as ações artísticas, culturais. A gente acha também que a escola de comunicação perdeu muito prestígio, é uma escola muito distanciada, que dissocia as atividades práticas do que a gente percebe no mercado e que é valorizado. Não é também você se render tão somente ao mercado, você tem que estar atento também e saber que você forma alunos que vão trabalhar em empresas jornalísticas ou em editoras. E dar prosseguimento a esse trabalho, o quadro de funcionários foi muito mais qualificado, ampliou-se também, o ingresso na graduação foi ampliado, a pós passou para nota 6 na CAPES, a única pós com avaliação 6 em todo o Brasil de comunicação, a avaliação máxima é 7. Isso tudo foi conquista de um coletivo que me pediu que eu seguisse junto com eles nesse trabalho administrativo. E aí eu resolvi me candidatar. Tem uma certa continuidade, Ivana fez uma boa gestão, mas a gente tem pensamentos diferentes. Nós queremos, por exemplo, criar um setor integrado de comunicação, que vai fazer assessoria de imprensa da nossa instituição com a comunicação interna, com um site moderno, um site constantemente atualizado, enfim, com uma série de ferramentas de comunicação, firmar parcerias com empresas, com associações, que tenham, claro, uma postura e uma pauta ética compromissada com a sociedade. A gente não pode esquecer nunca a nossa função social, mas através desses convênios e de uma equipe de produtores culturais que a gente quer implementar aqui também, estejam atentos a esses editais para que a gente possa estar equipando melhor a nossa escola, que hoje está obsoleta. Há um projeto em andamento que tem seus erros, mas tem uma quantidade de acertos que é inegável. A escola hoje tem mais de 80 professores, quando a Ivana começou não tinha 60. Você tem hoje três titulares na escola, de concursos recentes, a escola tinha dois professores titulares em via de se aposentar. Você tem a CPM muito equipada, a última coisa que a gente conseguiu foi reequipar, já pela terceira vez no mandato da Ivana, o laboratório de produção editorial, está todo novinho, está chegando agora um quadro daqueles quadros interativos eletrônicos que vai ser instalado ali. A gente acha também que a escola, embora ela tenha um discurso democrático, as ações não comprovam isso. É uma escola ainda elitista, é uma escola que dá um peso demasiado a um segmento, em detrimento dos outros. Então a gente vai procurar fazer uma mudança através de planos de ação e também de uma mudança de postura. A gente sabe que a cultura organizacional da escola é muito reativa, low profile, é também piramidal, centralizadora. Eu não tenho um projeto pessoal com relação à direção. Na verdade, o que há é um grupo de professores que vem auxiliando a administração da escola, professores como o professor Fernando Fragoso, o professor Paulo Vaz, que foram se juntando nesse projeto. A escola tem um movimento orgânico dela. A gente acabou de fazer uma expansão para 240 vagas da graduação, que era um projeto feito ainda no tempo da primeira gestão da Ivana. Então a gente tem um projeto de ampliar o espaço letivo da gente com salas aqui na Praia Vermelha. A Praia é uma das unidades mais elogiadas com relação aos seus projetos de extensão. Isso tem que ter uma continuidade. Há acordos importantes com a sociedade civil, quantidades como o CUFA, a Escola de Mídia Livre da Maré e outras unidades. A participação dos alunos é fundamental. Só é possível ter uma escola nova, que é a nossa proposta, um dos mostes da nossa campanha, se a gente puder ouvir todos os segmentos. Os alunos têm uma série de queixas, uma série de reivindicações, todas pertinentes. E a gente precisa realmente valorizar o congresso paritário, que é um tema que está sendo discutido. A gente tem que ouvir também as instâncias tradicionais de representação, sejam eles sindicatos, associações e, no nosso caso, o centro acadêmico. Tem a relação com os próprios alunos, que sempre foi muito boa. Eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos. O CEA, que é a forma de vocês participarem, sempre teve acolhida dentro da direção, continuará tendo. Os meninos que mais participam do CEA sabem disso. A própria participação dos alunos tem que ser maior. A gente sempre pediu em sala de aula, eu particularmente, sempre pediu em sala de aula que vocês participassem dos processos eleitorais, que vocês se fizessem ouvir, que vocês formalizassem as solicitações e as demandas que vocês têm.